Quando o assunto é escravidão, a princesa Isabel tem uma posição firme. Eu acho a escravidão injustificável. Isso é tão óbvio que já foi abolida na maioria dos países. Sim, isso está nos tornando párias no mundo. E Luísa prometeu voltar para a França logo após o casamento da princesa Leopoldina. Quanto antes isto acontecer, mais cedo eu me livrarei da condesa. Hoje, nos tempos do Imperador.